Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o seu professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar sequência a nossas aulas em História do Cristianismo, no nosso curso de Teologia. Já havíamos encerrado a aula passada abordando aqui essa lista de imperadores que foram perseguidores da fé cristã. Encerramos com algum estudo acerca da vida de Diocleciano, do período em que ele perseguiu a igreja, os mártires que deram, entregaram suas vidas na época deste terrível imperador, deste imperador ímpio. E agora daremos sequência, fazendo algumas leituras na apostila, que estão abordando exatamente a questão do miserável fim. Este é o tópico, o miserável fim dos grandes perseguidores. Então ele nos fornece aqui importantes informações a respeito do trágico fim que tiveram esses que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela acerca da qual Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão, nem prevaleceram no passado, e também não prevalecerão durante toda a continuidade histórica na qual o Senhor está governando a sua igreja. Então nós temos o governo de Cristo sendo exercido sobre nós. E assim nós temos que seguir adiante, tomando como exemplo a fé, a coragem, a dedicação, o empenho dos nossos irmãos e irmãs que entregaram até as suas vidas para serem fiéis a Cristo em todas as coisas. Durante a época de todos esses imperadores, durante a sequência histórica que nós vamos ver, vamos analisar, e também na atualidade, diante daquilo que se levantar, temos que permanecer fiéis. Veja só o tópico que nos diz, o miserável fim dos grandes perseguidores, ele fala acerca de Nero, Diocreciano e Maximiliano, ele diz que suicidaram-se, Então, fizeram fim na sua vida através do covarde meio do suicídio, utilizado por Saúl também. Domiciano, Cômodo e Aureliano foram assassinados. Aí você tem as fases em que o governo estava extremamente conturbado, mas mesmo não havendo uma grande instabilidade política, os imperadores estavam sempre cercados de muita conspiração, estavam sempre cercados de muitos riscos da sua vida. Então, a cobiça, a ganância pelo poder, sempre nos fazia estarem em situação de risco. Por isso, eles se cercavam da maneira como podia, de proteções, como por exemplo, havia a guarda pretoriana, que era especificamente destinada à segurança pessoal do imperador. Mas também houve situações em que essa guarda se levantou contra o mesmo. Adriano morreu em agonia, gritando, Quão desgraçado é procurar a morte e não a encontrar. Olha só que frase terrível, né? Dita aí pelo imperador Adriano, também um dos perseguidores. Não um dos maiores, mas também perseguiu a fé cristã. Décio, aquele que promulgou aquele terrível édito que obrigava todos a adorar a figura deificada do imperador, pelo menos uma vez ao ano, e receber então aquele libelus, né? Aquele documento que atestava se essa pessoa prestou culto, se essa pessoa sacrificou, ok? Então, infelizmente, alguns cederam e acabaram sendo dobrados por essa pressão, tentando adquirir então este malfadado documento. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente. O seu corpo foi preso de abutres. Temos aí a situação do fim deste imperador. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, que era o rei da Pérsia, foi empregado como um banco, onde esse rei punha os pés quando montava o seu cavalo. E depois de sofrer, durante sete anos, este e outros insultos, foram-lhe arrancados os olhos e esfolaram-no vivo. Veja aí a situação. É que, como eu já havia falado, então o Império Romano se estendeu por uma vasta região, ele dominou, ele subjugou muitos povos, mas, obviamente, ele não subjugou o mundo inteiro. Então, haviam tribos que lutaram sempre pela sua independência, os saxões, os germanos, sempre atormentando as fronteiras do Império ao norte, depois do reino. Ao sul, os vândalos, que também tinham uma tendência para tentar dominar a área marítima, fazendo aquilo que eles chamavam de pirataria. E ao extremo leste, você tem as fronteiras com a Pérsia. Você tem esse rei Sapor, que conseguiu impor essa humilhação a Valeriano. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou a um contínuo martírio. Foram consultados os médicos em vão. E assim como Antílco, Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto ele, foi o seu corpo comido de bichos. Então, só para você ter uma ideia aí da situação trágica do fim, desses que foram terríveis perseguidores à fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Temos aí essa terrível, essa trágica, essa triste situação para esses instrumentos aí do maligno. Mas vamos dar sequência aqui, falando acerca de outros fatos, agora relacionado à pessoa de Constantino. Eu vou me estender um pouco, porque eu acho muito interessante trazermos maiores esclarecimentos sobre a pessoa de Constantino, por ser ele uma figura relevante, extremamente relevante para a fé cristã. e entender este relacionamento entre este imperador romano, que se levantou para dar continuidade mesmo no período conturbado, conseguiu reorganizar, se estabelecer no poder e dar continuidade ao Império Romano, dar uma sobrevida a este império, que já mostrava alguns sinais de ruína. Mas ele conseguiu, então, se sobrepor a essas situações, se estabelecer no poder e trazer um favorecimento a esta fé que estava difundida já por todo o Império, que já se avolumava com um número extraordinário de pessoas, inclusive pessoas em diferentes camadas da sociedade, e que agora foram, então, favorecidos com essa atitude favorável, com essa atitude benéfica a este grupo, a fim de torná-los, então, um grupo autorizado, um grupo que poderia exercer a sua fé, poderia dar continuidade ao seu culto, as suas práticas, sem risco de perseguições e mortes. Então, vamos entender melhor a relação, porque uns veem Constantino como um sorde do usurpador, que tentou entrar dentro do cristianismo e contaminá-lo, e fazer dele, então, uma aberração, uma heresia total. E outros veem ele como quase que um crente, uma pessoa que aceitou a Cristo pessoalmente como seu salvador e manifestou uma transformação de vida e seria quase como um crente de roupa, de vestes imperiais e coroa. Então, temos aí que tomar cuidado com os extremos, temos que olhar a partir dos dados que nos são apresentados, nos são fornecidos pela história, e construir uma imagem mais realista, entender melhor qual é o quadro histórico que se apresentava, qual foi a atuação de Constantino nesse quadro histórico e quais foram as consequências disso para a igreja. Então, a partir desses dados, nós conseguimos construir uma imagem mais verossímil, uma imagem mais próxima da realidade e conseguir também discernir qual foi a real interação entre Constantino e a igreja, em que ela foi favorecida, quais possíveis prejuízos que ela tenha sofrido e se houve qual tipo de interferência de Constantino em relação à fé cristã. Vamos lá. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, quatro aspirantes à coroa estavam em guerra. Estou lendo aqui do ponto A Convenção de Constantino. Esse é o tópico, a Convenção de Constantino. Vamos recomeçar. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, quatro aspirantes à coroa estavam em guerra. Então, só uma coisa que eu quero uma pequena correção. A abdicação. Não entenda que Diocleciano vai sumir do poder. Na verdade, o que ele vai fazer é que ele vai adaptar agora a forma de governo. Ele continua exercendo governo, só que agora ele não vai exercer o governo totalitário, o governo sozinho. Ele vai compartilhar este governo, compartilhar esse poder. Então, ele vai reestruturar o Império Romano. Ainda você vai ver surgir a tetraquia, como eu falo, você já tem em tela aí, um quadro. Nós vamos ler daqui a pouco as informações e entender melhor qual foi esse esquema de Diocleciano. Então, a abdicação não no sentido dele desaparecer do poder, mas sim dele compartilhar o poder. Quatro aspirantes à coroa estavam em guerra. Maximínio, Galério, Maxêncio e Constantino. Os dois rivais mais poderosos eram Maxêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentaram na ponte Mílvia, sobre o rio Tibre, a 16 quilômetros de Roma. Os historiadores Eusébio e Lactâncio contam que no dia 27 de outubro de 312, num sonho ou numa visão, Constantino viu nas nuvens uma cruz luminosa com a seguinte inscrição In roc signo vinces, por esse sinal vincerás. Lactâncio diz que, nesta experiência mística, Constantino recebeu a ordem de pôr nos escudos de seus soldados um símbolo cristão. Acredito que na sua postilha também deve ter a grafia, deve ter a representação desse símbolo, que é o Ki-ho. O X que está aí é o equivalente, quase o equivalente, de um C para a nossa língua, só que no grego. Na verdade, não é bem um C, é um Ki. E esse que parece um P para nós, na verdade, tem o som de Rho, na língua grega. Você tem aí o Ki-ho, que é as iniciais de Cristo. Então, daí na grafia, o X faz o papel daquilo que é o C para nós, e esse que parece um P faz, na verdade, o papel de um R, das iniciais de Cristo. Ki-ho. Temos aí em signo, em rock signo Vinces, conforme dito aí, Lactâncio, a fala da experiência mística, decidiu combater sob a bandeira de Cristo. Ok. E ganhou a batalha. Maxêncio morreu afogado no rio Tibre. Isso mudou o curso da história do cristianismo. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso édito de tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. Fim do período da igreja perseguida. Muito bem. Então, aquele período de matanças, perseguições sistemáticas, genocídio, tentativa de extermínio, isso estava encerrado. A questão, a grande questão do édito de Milão é o édito da tolerância. Os cristãos, agora, são tolerados, são um grupo aceito, um grupo oficial, vamos colocar assim, foram oficializados. Não é um grupo que deva ser alvo de perseguições pela sua prática de fé. O que foi durante todo esse período que nós analisamos em relação a todos esses imperadores. Então, temos esta mudança do quadro histórico, o que é muito diferente da afirmação que vemos em alguns lugares, algumas pessoas, colocando como que se o édito de Milão tivesse sido uma espécie de lei de obrigatoriedade para que todos tornem-se cristãos. Isso é uma mentira. Isso não existe. Isso não foi feito dessa maneira, não foi realizado assim. Os documentos históricos não atestam isso. Ok? Inclusive, só para você ter uma ideia de que isso é completamente errado, quando Constantino funda Bizâncio, está certo? quando ele funda Constantinopla, aliás, que era antiga Bizâncio, ele vai fundar Constantinopla, ele, claro, ele é um romano, então ele adota certas práticas que são típicas da cultura romana, ele pega uma flecha e vai traçar o lugar onde vão se construir as novas muralhas, porque a área da cidade era muito pequena, então ele vai traçar onde vão ser construídas as novas muralhas com uma flecha e ele vai com essa flecha na mão, traçando e havia na cerimônia sacerdotes cristãos e sacerdotes do culto pagão, do culto romano, ok? E eles vão acompanhando Constantino até que alguém faz a pergunta até onde ele vai com essa marcação e ele diz até onde ir aquele que está à minha frente e aí o cristão interpreta que é o sol da justiça, que é Cristo e o romano interpreta que é o deus Júpiter, né? Ou o sol sagrado, para os romanos. Então temos aí ambas interpretações dentro do mesmo contexto de uma cerimônia. Então como que possa dizer que a partir desse momento o cristianismo foi tido como a única religião e todas as outras foram agora proibidas? Não foi exatamente isso que aconteceu, mas sim um ético de tolerância para o cristianismo. Agora ele estava inserido dentro, tá certo? Daquele grupo, daquela comunidade de cultura, daquela comunidade de religião, de fé. Então era admitido como uma religião, tá certo? Autorizada aí pelo Estado. Agora, claro, o imperador está tendo um relacionamento mais próximo dessa fé. Inclusive ele manda pintar aí símbolos, o Kiho no escudo dos seus soldados. Então isso sinaliza uma aproximação. Agora, com outros dados que a gente pode pesquisar, alguns dizem que Constantino só foi se batizar de fato já próximo da sua morte, bem pra frente. Então ele ficou como que interagindo entre dois mundos. Ele manifestou um favorecimento, uma aproximação ao cristianismo, só que sem todavia tornar-se um catecúmeno, vamos colocar assim, ele não se tornou um catecúmeno, não se tornou um discípulo, de fato. Mas ele manifestou algum favor em relação a esta fé cristã. Conforme o desenho ao lado dá o nome Labarum, o símbolo usado pelo soldado de Constantino. Conforme vemos, esse símbolo consistia das duas letras X e R que em grego são as duas letras da palavra Christo. Christos. e é Sous Christos. Conforme temos em tela, acerca da tetrarquia para a gente começar a entender qual foi a linha histórica de transição do último grande perseguidor da fé cristã, que foi Diocreciano, para essa nova situação na qual Constantino será um dos atores de que foi e é que foi que foi que foi que foi que foi